E hoje é dia de na pequena área aqui no SBT Sport com o personagem do papão, o zagueiro Fábio Sanches. Para muitos, a melhor contratação que o País Sandu teve este ano, contratação de jogadores vindos de fora do Pará. Será que foi mesmo? A gente foi até a casa do Fábio Sanches conversar com ele, o que ele está achando daqui, como é que está esse clima, a relação com a torcida. Dá só uma olhada. Fábio Sanches Uma cidade onde eu fui muito bem recebido pela torcida também. A gente conversa depois, eu queria que tu me mostrasse o que tu costumas fazer quando tu não está ali treinando, jogando. O que eu mais faço o tempo fazendo assim na minha hora de folga, está um pouquinho bagunçado aqui, mas aqui eu procuro estar sempre na internet, notebook aqui, é um companheiro para mim, eu procuro Twitter, essas coisas, onde eu converso bastante com torcida e até mesmo com meus amigos, familiares. Como é o Fábio Sanches na cozinha, hein, Fábio? Vixe, é um desastre, viu? Não sei fazer nada. É uma péssima luna mesmo, cara? Olha, até que no começo foi bem difícil, mas ultimamente está saindo umas coisinhas boas aí, um miojo com requeijão. Miojo com requeijão, essa vai ser a receita de hoje que o Fábio Sanches vai fazer, pode ser? Nossa, pode, vamos lá. O Fábio Sanches arregou, Fábio, qual foi a desculpa? Não tem, não tem, está faltando hoje na dispensa ali, faltou o ingrediente principal. Mas a gente já descobriu ali uma coleção de perfume, de roupa, de tênis, de um monte de coisa do Fábio Sanches. Bora para cima disso. O preço desse relógio tem quantos dígitos? Não, a gente, isso aqui foi um presente da madrinha dele, né? 25 de março, não? É, 25, sim. E pelo jeito o Fábio Sanches adora estar comprando roupa. Gosto, viu? Até quando minha mulher vai no shopping fazer compra, nem acho ruim, tem muita gente que acha ruim, então ela vai para um lado, eu saio para o outro, cada um comprando suas coisas. A gente já percebeu aqui que o Fábio Sanches, ele gosta de óculos. Dá uma olhada só na cama, essa coleção inteira aí. Qual é o que tu usa mais daí? Gosto. Ixi. Esse aqui. Gosto bastante desse aqui, o que eu mais estou usando no momento aí. Qual desses que tu não deixa de sair sozinho de jeito nenhum? Eu não ligo não, pode sair, não tem problema. Não é ciumenta não? Não, só quanto precisa ser, mas assim... Já precisou muito? Ah, sim, no começo um pouco, agora tá mais tranquilo. Eu fiquei até meio sem jeito para falar um negócio aqui, Fábio, eu vou te cobrar isso. Eu me referi em relação a Camila, a namorada, a esposa, a noiva, e aí? Namorada, na verdade, a gente está dois anos juntos, e a gente está morando aí, faz um ano que a gente mora junto, então a gente está no início aí. A Camila controlou mais o Fábio, o Fábio colocou mais a cabeça no lugar, como é que ficou isso? Controlou, viu? Falar para você, acho que início de carreira eu era bem, acho que esse moleque empolgado, né? Início de carreira que faz tempo, né? Que aconteceu, faz muito tempo, né? Quanto tempo faz? Faz muito tempo, um, dois anos atrás aí. Saudade da família, né? A gente viu que a tua mãe está aqui. Verdade, isso aí é uma coisa que eu sempre faço, é, pelos clubes que eu passo, eu procuro estar levando meus familiares, onde eu posso ter minha mãe. A maioria dos clubes que eu vou, ela vai junto comigo. O que que muda no Fábio ter essa presença dela tão próxima assim? Olha, acho que é sempre um ânimo a mais, né? Um incentivo, é, por ficar tanto tempo longe de casa, eu desde, desde janeiro já, já longe de casa, completar quase, não vai estar completando um ano, então é complicado. Ela junta aqui, ela dá esse incentivo, essa força a mais, então é muito bom sempre ter ela por perto. Então vamos chamá-la para cá, né? Para ela ficar aqui do lado do filho, veio de tão longe, São José dos Campos, está aqui enfrentando esse calor, terra quente, né? Muito quente. A senhora já viu o seu filho ser variado alguma vez, assim, como é que foi? Não, graças a Deus não, e a torcida está ali reconhecendo o trabalho dele, e coisa que nós sempre demos para ele, muita força, muito incentivo. Eu e o pai dele, sempre atrás dele, está empurrando, vamos lá, né? Então com isso está aí o zagueirão, e agora para frente, é mérito dele, né? O que nós pudemos fazer, nós fizemos com o maior orgulho. E a gente vai encerrar essa matéria aqui, colocando a dona Shirley numa saia justa. A dona Shirley deu uma bela declaração de amor para a senhora ainda agora. O microfone é todo seu, faça uma declaração para o seu filho. Então, você é a minha pedra preciosa, né? Você sabe disso, assim como os dois filhos que eu tenho além dele, né? E eu disse isso uma vez, quando eles estiverem brilhando, eu vou ter sempre uma luz do meu lado, né? Então, eu espero que nunca acabe, nunca apague essa luz, porque se um dia acontecer algo de ruim, com certeza meu brilho vai apagar. Eu não vou ser mais a mesma. E o Fábio, ele sabe que é meu caçulinha, né? E ele vai estar sempre, eu quero estar sempre junto dele. Porque eu procuro estar sempre demonstrando o carinho, afeição, a amizade. E eles merecem, né? A gente tem que dar força para esses jovens, que eles merecem. E o futuro é todo deles. Eu espero vê-lo um dia lá, bem no alto, pulando, de alegria e todos de pé aplaudindo. Obrigada. Parece o Michel Teló de óculos ali, né, o Fábio Sancho. Às vezes a gente acha que o jogador é uma máquina, né? Que é apenas aquele jogador e não lembra que ele tem uma vida fora da profissão. Aquela, uma vida pessoal, vamos dizer assim. E é muito bacana ver essa história do Fábio Sancho, uma família unida, com um futuro muito bonito pela frente. Quem sabe jogando pelo Paysandu, inclusive. Ele que, na minha opinião, é um exemplo até de disciplina. Um grande jogador que, às vezes, é raro a gente trazer um jogador como o Fábio Sancho para cá. E o Paysandu acertou bastante nessa contratação.